Se está com o aplicativo do Kawai travando, fica até o final do vídeo que eu vou resolver o seu problema. E para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Agora chega de enrolação, pessoal, fazer um procedimento bem simples que vai resolver o seu problema muito fácil. Em relação ao app está travando, primeiramente, antes de a gente iniciar o vídeo, vamos clicar aqui na Google Play Store e verifico se tem alguma atualização. Que possivelmente pode ser isso que está travando o seu app do Kawai, certo? Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui no Kawai. Bom, como vocês podem ver, não tem nenhuma atualização. Mas uma coisa que eu quero deixar uma observação, vocês precisam tornar testador beta do aplicativo Kawai para evitar esses bugs aí de travamento, certo? Se fez atualização e ainda continua travando, vamos fazer um outro procedimento. Vamos sair aqui da Google Play Store, vamos clicar nas configurações, vamos na opção apps ou aplicativos. Dependendo do modelo do seu smartphone. No meu caso, eu vou clicar em gerenciar apps. Para não perder muito tempo, já vou logo digitar aqui em cima no campo de pesquisa Kawai. Bom, apareceu o aplicativo Kawai, vou clicar em cima. Bom, pessoal, depois que você clicou no app, você vai fazer o seguinte, um pouquinho mais abaixo aqui, no rodapé, tem a opção de limpar dados, certo? Vamos clicar. Aqui em limpar dados, vai aparecer duas informações, limpar todos os dados ou limpar o cache, né? Então, vamos clicar na opção limpar cache e vou dar ok. Bom, feito isso, você vai fazer o teste e verifica se o app ainda está travando. Caso o problema ainda persista, certo? Você vai fazer o seguinte, clica aqui novamente e você vai limpar dados. Lembrando que para limpar dados, você precisa saber o usuário e a senha do seu login do Kawai. Porque ele vai zerar o app como se você estivesse entrando pela primeira vez. Mas provavelmente essa segunda opção vai resolver o seu problema. Certo? Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. Fui.